Oi, crianças lindas da vovó. A vovó voltou com muita, muita, muita saudade de vocês, sabiam? É verdade. Eu trouxe um monte de gente com ela. Tá montado aqui o negócio hoje, hein? Tô com vontade aqui. Peraí, gente. Como é que você está, Peco? Eu tô bem, vovó. Muito bem? Muito, muito, muito. Ah, que bom. Olha aí, a vovó trouxe outra roupa nova pra ele. É? Só que você esqueceu de fazer a gola. Ô, Peco. Mas tá legal. Tá bonito. Tá bonito, é estilo novo, não mora. Eu trouxe hoje. Como é seu nome? Diga pra mim. Bianca, Bianca. Bianca! Oi, Peco. Eu sou o Peco. Olha, Alice, eu sou o Seco. Tudo bom? Sabe? Sim. Sabe, Seco? Eu já fui formada. Eu já fui formada na ABC. Ah, tu já foi formada na ABC? É. Tem que ir aqui no dedo da minha boca? Eu ouvi falar esse negócio aí de novo. Ano novo. Nós tivemos o Natal. Uh! Que passou. E agora o ano novo. O ano novo. Aí eu quero fazer a leitura. Ah. Falando sobre dias. A Alice vai primeiro fazer uma leitura em Salmos 90 e versículo 12. Leia, Alice. Bem bonito pra todos ouvirem. Ensina-nos a contar nos nossos dias para que alcancemos o coração sabe. Salmos 90 e 12. Muito bem. Olha, ela fez uma leitura bonita. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Sábio. Para que o Papai do Céu... Nós temos que pedir do Papai do Céu... Sabedoria. Sabedoria. E o outro versículo... Sabedoria. Tá bom. Escuta agora, Bianca. O outro versículo que a vovó vai ler. Salmos 118 e 24. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exaltemos nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e exaltemos nesse dia. Por isso, como é o ano novo, nós vamos falar sobre o dia. Tá bom? Para que a gente possa estar feliz e alegre o ano todo. Vejam o que eu trouxe hoje. Alguém sabe o que é isso? Um calendário? Um calendário. Um calendário. Vocês sabem esse calendário é de que ano? 2022. Ah, olha. Estamos confiando, Ponte. 2022. Tá bom. 2022. Olhem só. E, Bia, você sabe quantos meses tem no ano? Não sei. Doze. Quantos? Doze, doze, doze. 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 E quantos dias tem um ano? Você sabe, Alice? Trezentos e... Sessenta e cinco. Trezentos e... Olha, Ponte. Trezentos e sessenta e cinco. Eu vou querer pôr também, viu, Ponte? Ela acertou. Trezentos e sessenta e cinco. Ah! Aí nós temos os meses. Cada mês tem quantos dias? Alguém sabe? Sabe, Teco? Tem mais ou menos trinta dias. Trinta. Depende do mês. Tem meses que são o quê? Depende do ano. Trinta e um. Isso. Trinta e um. Outro trinta. Mas dependendo do ano, tem um meizinho lá que tem uma quantidade de dias diferente, hein? Alguém sabe nem sei qual é? Eu sei. Não sei. Fevereiro. Fevereiro. Olha, cola aí, mamãe. Está dando cola aí, mamãe. Fevereiro tem quantos dias? Normalmente ele tem vinte e oito. Ou? Vinte e nove. Vinte e nove. Então, olha, nós vamos ver que esse ano nós temos ainda quantos meses? Doze meses pela frente. Nós temos trezentos e sessenta e cinco dias esse ano. É de trezentos e sessenta e cinco. Tem uns que são trezentos e sessenta e seis. Então, nós temos esses dias todos pela frente. E o que nós queremos hoje aprender? Primeiro, nós precisamos ter coração o quê? Sábio. Bem alto. Sábio. Sábio. Nós precisamos ter coração sábio. Outra, nós precisamos nos alegrar? Sábio. Só um dia ou outro ou todos os dias que o senhor fez? Todos os dias. Todos os dias. Então, nós precisamos nos alegrar todos os dias. Alguém poderia me ajudar aqui a citar os meses do ano? Janeiro. Janeiro. Primeiro. Março. Abril. Maio. Julho. Julho. Agosto. Setembro. Setembro. Outubro. Novembro. E dezembro. Muito bem, senhores meus alunos são muito inteligentes. Que bom. Então, nós estamos iniciando este ano e ainda teremos esses meses todos pela frente. Mas nós precisamos ser agradecidos. O que eu quero hoje com vocês é que vocês aprendam que nós precisamos ser agradecidos. A quem? Deus. A Deus. Nós precisamos ser agradecidos a Deus. Então, nós depois vamos orar pedindo que o Papai do Céu abençoe esse ano de 2022. Nós vamos orar. E será que você vai aparecer? Eu vou desaparecer. É só chegar na hora da oração. Espera aí, vovó. Vai, continua aí. Quando chegar a hora da oração. A hora da oração. Eu vou desaparecer. Nós vamos orar também pedindo que o Papai do Céu abençoe todas as crianças. Tem tantas crianças necessitadas. Tantas crianças com fome. Tantas crianças que às vezes não tem casa para morar. Então, vamos pedir do Papai do Céu por essas crianças. Vamos pedir do Papai do Céu para ele nos dar saúde. Saúde. Saúde é boa. Saúde é boa. A gente ter saúde. Saúde. Vamos pedir do Papai do Céu que ele abençoe todos os pais para que tenham um trabalho. E aí eles ganham um dinheiro para sustentar a família. É verdade. É isso? É. Vamos pedir pela nossa igreja. Tá bom? Vamos pedir também pelas pessoas. Você já... Que elas sejam vacinadas para que esse corona vá embora e não volte mais. Tá bom? É verdade, vovó. Vacina mesmo. A gente tem que usar máscara também. Tem que usar máscara e tomar... Vacina. Vacina, não é? Mas eu preciso, eu tenho medo de tomar vacina. É? É só uma picadinha de formiguinha no braço e tudo bem. Mas o que faz medo? A vacina ou o corona? O corona. É o corona. Então, nós precisamos tomar vacina. Por isso que nós estamos hoje agradecidos a Deus, pela nossa família, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Eu agradeço ao Teco que está aqui sempre nos ajudando na Escola Bíblica. Ei, menina! Todos as pessoas da nossa igreja. Socorro, mamãe! Não, tem que fazer carinho, carinho. Isso, dá um beijo no Teco. Ah, quer dar um beijo no Teco, Alice? Vai cair, menina, não! Vai, vai, vai. Dá um beijo no Teco, Alice. Não, tá bom, mamãe! Vai, continua a história, amor! Tá bom, então... Eu tenho que ir embora. Isso, o Teco vai sair agora. Já posso... Mas, Teco, eu só quero saber uma coisa. Você está sendo obediente aos seus pais? A senhora não está acompanhando as historinhas, não? Eu estou obedecendo sim, mamãe. Ah, eu acompanho. É, mas... Está bem melhor, né? Eu estou bem melhor. Então, parabéns para o Teco, não é isso? Faz! Ah, é, é, é! Que ele tem melhorado muito. Não sobe mais muito nas árvores, né, Teco? Aí, outros 500, vovó! Não inventa, não! A gente está resolvendo um problema, não é para uma outra, não! Tá bom, Teco. Então, muito obrigada por você estar aqui. E obrigada por ter feito companhia aqui para a Alice e para a Bianca, tá bom? Tá bom, então! Já vou indo, então, hein? Gostaram do Teco, vocês? Foi! Chega o Teco, diz! Então, Rovó e Tiago, você me ajudam a fazer contagem regressiva? Sim! Então, vamos lá, hein? Junte comigo! Três... Dois... Um... Joga! Pronto! Agora, vamos orar? Vamos agradecer? Alguma de vocês quer orar? A Alice quer? A Bianca também? Então, a Bianca vai fazer uma oração e depois a Alice faz também uma oração sobre esses pedidos que nós fizemos aqui pelas crianças. Tá, vamos orar. Obrigada por esse dia, obrigada, 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 pela saúde, pela nossa família, pela nossa família, amém, 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 amém. Então, a Alice faz a oração? Vamos orar com a Alice agora, Bianca. Direitinho, isso. Tá bom. Não, não estou avisada. Tá. Ora. Papai do céu, eu lhe agradeço por tudo que eu tenho em minha casa, a minha comida, a minha friqueza, meu quarto, minha casa. Obrigada, Senhor, pela saúde, alegria e inteligência que eu tenho em mim, amém. Amém. Papai do céu, muito obrigada por esse ano que estamos iniciando. Nós te rogamos que o Senhor abençoe cada criança, papai do céu. Abençoa cada criança, dando saúde, dando alimento, que o Senhor possa estar abençoando os seus pais, para que eles tenham trabalho, para que dê o sustento na sua casa. Abençoa a nossa igreja, abençoa as crianças da nossa igreja que estão nos ouvindo neste momento, todos os seus pais, abençoa o Teco, abençoa os nossos pastores, assim nos dá um ano de muitas alegrias, que possamos também procurar ter nosso coração sábio, nosso coração com entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Viva o ano 2022, vamos dizer comigo? Viva o ano 2022! Feliz ano novo para vocês, digam. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Ai, Teco, feliz ano novo! Mas eu já vou, hein, Bianca? Tchau! Ah, Bianca. Ai, ter Jesus é muito bom! Ele é tão maravilhoso, tão bom pra nós, né? Vamos cantar, vamos cantar pra Jesus? Tum, 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 bate o meu coração Tum, 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 ter Jesus é muito bom Tum, 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 assim, assim Tum, 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 é Jesus morando em mim Unindo as mãos, em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Meu coração que faz Tum, 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 guarda um tesouro Um amor tão grande, assim, assim, vale mais que ouro Onde está Tum, 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 está nos seus brinquedos? Não! Onde está Tum, 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 está em Jesus? Sim! Tum, 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 bate o meu coração Tum, 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 ter Jesus é muito bom Tum, 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 assim, assim Tum, 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 é Jesus morando em mim Unindo as mãos em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Unindo as mãos em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo, tudo de bom Meu coração que faz tudo Haga um tesouro Um amor tão grande, assim, assim Vale mais que ouro Onde está Tum, tum? Está no seu game? Não! Onde está Tum, tum? Será que está nos seus brinquedos? Não! Onde está Tum, tum? Ele está em Jesus? Sim! Onde é a mão em forma de um coração Não te decepciono, tudo de bom Onde é a mão em forma de um coração Não te decepciono, tudo de bom